Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma dica super importante para você que gosta de roupa. Quem é que não gosta de roupa, né gente? Então vocês sabem que aqui no canal eu sempre gravo dicas, né? Divulgo lojas aqui em Fortaleza e outros estados também, tanto na modalidade atacado quanto no varejo. E a minha dica de hoje é um look super despojado que eu recebi da loja Quintas e vim mostrar para vocês aqui no meu canal, tá bom? Algumas roupas que eu recebi, eu vou deixar foto aqui embaixo ou aqui do lado, tá? No decorrer do vídeo eu vou deixar fotos para vocês dos looks que eu recebi da loja, tá bom? Então vamos começar por esse que eu estou, ó. Eu estou com uma blusinha, deixa eu ver aqui, não sei se dá para vocês verem direitinho. Eu estou aqui sentada, mas eu vou deixar aqui no canal, no vídeo, como é que é a roupa totalmente, tá? Então essa foi uma das que eu recebi da loja e super bom tecido, qualidade mesmo bacana, tá? Dá para você usar no dia a dia, dá para você sair também, basta você combinar acessórios, tá? Então fica bem legal, bem bacana. E eu estou com umas aqui também que eu recebi da loja, gente, perfeitas, o tecido muito bom, de excelente qualidade, ó. Essa aqui eu achei linda, ela é uma blusinha ciganinha com a manguinha caidinha no ombro, deixa eu mostrar para vocês os detalhes, ó. Tem uma rendinha aqui na barrinha da blusa, o tecido é muito bom, é um excelente caimento, essa blusinha tem assim, e todas as roupas da Quintes vem com a logozinho da marca, ó. Gente, eu amei essas roupas, tá? Super aprovado. E para você que gosta de comprar, tanto para uso próprio, quanto para revender, é uma ótima opção, tá, gente? Porque a Quintes, ela tem um site, vou deixar aqui embaixo o site da loja, e eles enviam para todo o Brasil, tá bom? Então, para quem não tem acesso, né, à loja física e tal, você pode estar comprando pela internet, atacado também, que eles entregam bem direitinho, tá, na caixinha, tudo bem certinho para você aí na sua cidade. Ah, esse aqui eu achei perfeito, é muito lindo esse. Gente, eu amei mesmo, ó. Esse aqui é um vestido jeans, que eu vou deixar para vocês também o link aí, dessas roupas e as fotos. Ó, ele é assim, deixa eu mostrar para vocês, assim. Ele é todo de jeans, todos jeans. Aqui tem a manguinha despojada, a barrinha também, tá? Ele não é longo, ele fica aqui acima do joelho. É, tecido bom, tecido bem levezinho, dá para você dar no dia a dia com tênis, com rasteirinha, até mesmo com salto, né, para sair à noite, você faz o seu estilo, certo? E a outra peça que a Quintes mandou para mim foi uma calça que eu já usei já, eu acho que bem uns três vezes. E ela é ótima, gente, o jeans super bom. Ó, ela é aquele estilo flare, que eu vou deixar também a foto para vocês, tem o bolsinho aqui, tá? A cor eu adorei, a cor é muito linda, perfeita. E ela tem aquela boca um pouco larga, ó, boca flare mesmo, para você usar com salto alto, fica lindo com plataforma, tá? Então, gente, é, para você que quer comprar com preço acessível, sem sair de casa, sem pagar passagem e tal, para ir nesses estados, vocês têm a opção de comprar pelo site, certo? E a Quintes, ela tem o maior prazer de atender vocês, seja online, seja via telefone normal, né? Você pode estar entrando em contato para você comprar aí as suas roupas, tá? Seja para revenda ou para uso próprio. Quintes, eu amei as roupas, muito obrigado, eu espero fazer novas parcerias com vocês e, gente, tá super aprovado, tá bom? Então essa foi a dica de hoje, eu espero muito que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.